Galera, a Ubisoft anunciou um novo jogo, um jogo que será um shooter cooperativo em sessões, presta atenção. A Ubisoft anunciou que está trabalhando em Project U, nome de código para um projeto que descreve como a exploração de um novo conceito de shooter cooperativo por sessões. Seu plano é criar uma experiência em torno do conceito de jogadores que se juntam para enfrentar e triunfar perante uma grande ameaça. Por enquanto, o projeto está sendo desenvolvido com o apoio de jogadores em parte da Europa. É tipo Destiny, é isso? É que assim, cara, eu não entendi eles anunciarem isso aqui, assim, tipo, é, você entra aqui, ó, estou entrando aqui no site do Project U. A gente não tem nada, absolutamente nada para falar, não tem nada no site, nada. Tem uma tela, essa imagem que vocês estão vendo aí, né, com os personagens que serão e tal, não tem nada. Bom, vamos aguardar, né, mas, como eu já falei para vocês, né, sempre que alguma empresa grande anuncia alguma coisa, a gente sempre fica com o pé atrás. Vamos esperar, né, e tal, mas até aí, novo jogo anunciado que não entendi muito bem, não.